Se que às vezes a distância nos persegue E coloca em piscínios no amor Mas isso não é motivo pra separação E na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando as suas fotos No papel parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar É vinho Cedês, o moral de paraíso Se que às vezes a distância nos persegue E coloca em piscínios no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite Toda noite eu durmo olhando as suas fotos No papel parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Tá como a água do mar Oi, o tampa desse lugar Essa é pra todos os bregueiros Vai! Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da que cada malvada dá Sentada malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com estalhada e perigosa Tua gemidinha é bom demais Oi, pai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com estalhada e perigosa Tua gemidinha é bom demais Oi É vinho Zedês O moral de paraíso Aquela sentada é diferente Tô me sentindo carente Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais tu ligou Mateus saudade da gente No quarto botando terror Saudade da que cada malvada dá Sentada malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com estalhada e perigosa Tua gemidinha é bom demais Pai, pai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa A G.M.D. é bom demais Ai, vai Ai, aquela sentadinha É diferente Isso é um manio Falando de amor E o que está acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Dá pedindo um tempo Diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar De mandadas com esse tempo Que perdiu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Mas é que só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Não sei como tá difícil acreditar Que a gente vai terminar Isso é um manio Falando de amor E o que está acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, hein De repente o mundo parece que esqueceu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Mas é que só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Não sei como tá difícil acreditar Que a gente vai terminar Isso é um manio Falando de amor É aquela velha história Ama eu como eu amo você Eu me entrego Eu faço de tudo Só falta virar um mundo Pra ver se a gente volta E você não nota Você ignora Já perdi desculpa Sem ter culpa Tô feito um vela da puta Batendo na sua porta E você não nota Você ignora Você ignora Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar E não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você Tão difícil te amar E não poder te ter Diferente de tudo que você já viu É na pegada É na pegada do maninho É vinho cedês O moral de paraíso Perdi desculpa Perdi desculpa Sem ter culpa Tô feito um vela da puta Batendo na sua porta E você não nota Você ignora Você ignora Você ignora Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar E não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar E não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar E não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Bora Gabi, show Ama eu Eu falei diferente Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quer amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Tem, tem, cá, cá Da gente se ama No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Oi, 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 oi Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Tem, tem, cá, cá Pra gente se ama No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Oi, 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 oi Oi, 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 oi Se envolve no balanço No balanço Nunca desista dos seus sonhos Coloque Deus na frente Que o futuro tá traçado Pai nosso que estás no céu Te peço Vem meu favor Só tu és meu salvador Confesso Tu é meu protetor A bravura do vaqueiro é impressionar Vem de besta no sangue o dom de aboiar Nem o risco e a capinga seca do sertão Faz o homem seu cavalo fugir da missão E com muita fé o vaqueiro encorado Vai pro catingado pra pegar o gado E volta cansado, cheio de arranhão Com o sorriso e o animal perdido do patrão Meu Deus, segura Esse vaqueiro aqui em cima do cavalo Cavalo, 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 cavalo Meu Deus do céu Segura Esse vaqueiro aqui em cima do cavalo Cavalo, 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 cavalo Oh, 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 oh Só tu é meu salvador, confesso, tu é meu protetor A bravura do vaqueiro é depressional, vem de besta no sangue o dom de aboiar Nem o risco e a catinga seca do sertão, faz o homem seu cavalo fugir da missão E com muita fé, o vaqueiro encorado, o vato catingado Pra pegar o gado e voltar cansado, cheio de arranhão Com o sorriso e o animal perdido do patrão Meu Deus, segura esse vaqueiro aqui em cima do cavalo Cavalo, 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 cavalo Meu Deus do céu, segura esse vaqueiro aqui em cima do cavalo Cavalo, 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 cavalo Cavalo, 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 cavalo Alô meu amigo Antônio, vaquejado é vida oficial Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço o passo na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e o lençol azul Cortina de seda e o seu corpo nu Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando com as paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E meia noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer E, 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 e... Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você, só dá você Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Eu não sei qual é o seu nome Mas nem precisa chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E meia noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer, e, 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 e... Menina, veneno, menina, veneno, menina, veneno Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor O teu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Se me dá conta eu regresso, paro e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero Te prometo Não me olha Depois de abrir essa porta Aí te digo Se for não volta 7 de setembro A tua amiga me ligou me dizendo Que você tava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Nós sentaremos juntos Eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei 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 Mais uma vez Aparecendo aqui pedindo pra voltar E esqueceu de tudo que me fez passar Mas eu não esqueci de todo sofrimento Quantas vezes já chorei por esse amor Quantas vezes já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece Que um dia chorou Sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista Meu coração te expulsou Sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista Meu coração te expulsou Quem apanha nunca esquece Que um dia chorou Mais uma vez Aparecendo aqui pedindo pra voltar E esqueceu de tudo que me fez passar Mas eu não esqueci de todo sofrimento Quantas vezes já chorei por esse amor Quantas vezes já senti toda essa dor Mas quem apanha nunca esquece Mas quem apanha nunca esquece Mas quem apanha nunca esquece Que um dia chorou Sai da minha vida, não tem despedida Sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou Bateu a recaída, não tem despedida Mas não insista Meu coração te expulsou Quem apanha nunca esquece Que um dia chorou Cuida, meu amigo Cuida, meu amigo Que um compositor Quem apanha nunca esquece Que um dia chorou Que um dia chorou Isso é o manio Falando de amor Aqui no peito Não sobrou nada Tudo que era sentimento meu Você levou Deu tudo errado Só eu que amava Me dói ter que ver as nossas fotos arquivadas Me dói Apesar de tudo Das suas mentiras E das suas farsas Ainda sinto falta Ainda sinto falta E mesmo sabendo Que se eu perdoar Eu vou quebrar a cara Ainda sinto falta Ainda sinto falta Apesar de tudo Das suas mentiras E das suas farsas Ainda sinto falta Ainda sinto falta Ainda sinto falta Ainda sinto falta E mesmo sabendo Que se eu perdoar Eu vou quebrar a cara Ainda sinto falta Ainda sinto falta Isso é o manio Falando de amor Deu tudo errado Só eu que amava Me dói ter que ver as nossas fotos arquivadas Me dói Apesar de tudo Das suas mentiras E das suas farsas Ainda sinto falta Ainda sinto falta Ainda sinto falta E mesmo sabendo Que se eu perdoar Eu vou quebrar a cara Ainda sinto falta Ainda sinto falta Isso é o manio Falando de amor E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal